Oi pessoal, a professora Bruna e além então da atividade dessa semana tem a correção da atividade da semana do dia 3, do 5 a 7 do 5, onde a gente falou sobre Revolução Francesa. Vamos lá? Bom, lembrando que assistir o vídeo explicativo e ler os resumos de maneira atenta é muito importante para que vocês então construam as respostas das atividades, dos exercícios, tá bom? Então, ler de maneira atenta, se não entendeu uma palavra, buscar ela no dicionário ou na internet, perguntar para a professora, porque é através da minha mediação, dos conhecimentos que eu sei, passando para vocês que a gente vai conseguir então que vocês compreendam de maneira clara o que foram os acontecimentos da Revolução Francesa, como eles influenciaram a sociedade até hoje, tá bom? Então, a leitura atenta é muito importante, tá? A professora também colocou aqui um documento da época, que é de 1792, que é uma gravura, onde um senhor carrega o primeiro estado representado pelo clero e o segundo pela nobreza. Então, já era então a Revolução mostrando para a população como então o terceiro estado levava nas costas o primeiro e o segundo estado, é um documento da época, tá bom? E aqui tem um resumo da queda da Bastilha, mais uma imagem, uma pintura da época, tá? Que retrata os acontecimentos onde o exército, juntamente com o povo, entrou e soltou os presos e então invadiu a Bastilha, que era uma prisão onde ficavam os opositores do rei, tá bom? Um, vamos lá, é uma pergunta dissertativa. Então, com suas palavras, o que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi um evento histórico muito importante, porque modificou a sociedade que existia no antigo regime. Ou seja, as pessoas não queriam viver mais na pobreza, enquanto o rei, o clero e a nobreza viviam às custas do povo, queria também participação política. Isso é muito importante, as pessoas então não queriam mais viver bancando ali as mordomias, os luxos, tanto do clero como da nobreza. Principalmente elas queriam participação política, elas queriam decidir os rumos das suas vidas. Então, isso foi um dos motivos aí que levou a Revolução Francesa. Lembrando que quando a professora fala com suas palavras, é que vocês devem então formular essa questão a partir do que vocês pensam. Lembrando que essa resposta deve conter alguns elementos, por exemplo, incomuns, que é o que? Dizer que as pessoas não queriam mais bancar ou dar dinheiro aí para o clero, para a nobreza, né? E enquanto elas viviam na pobreza e também porque elas queriam participação política, tá bom? 2. Qual o impacto da Revolução Francesa no mundo? Então, a Revolução Francesa influenciou o mundo todo, por exemplo, na independência dos Estados Unidos e nas independências das colônias da América do Sul, como Argentina e Brasil. Portanto, seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade entre todos os cidadãos se espalharam pelo mundo. As pessoas não queriam viver mais sob o domínio do rei e nem os povos que eram colonizados viver subjugados pelas metrópoles, tá bom? Então, a gente tem esses ideais se espalhando pelo mundo e, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas não queriam mais viver subjugadas pela Inglaterra, que era a metrópole. Então, eles queriam as decisões, decidir os rumos, então, que já tinha esse sentimento de florescer de uma nação que surgia. Então, eles não queriam mais viver subjugados, como colonizados. Eles queriam decidir os rumos, então, da vida deles, do comércio, tá bom? E a 3. No antigo regime, era composto por 3 estados que se dividiam em 1. Burgueses, Trabalhadores e o Rei B. O Rei, o Clero e a Nobreza Aí a resposta correta é a C. O Clero, a Nobreza e a Terceira População, Trabalhadores, Burgueses e Camponeses E a D. Clero, 1. Nobreza, Clero e Rei Então, as outras alternativas estão incorretas, porque não compreendem, então, os 3 estados que representavam as classes sociais na França, no antigo regime. Então, é a C. 1. Clero, Nobreza e 3. População, que incluia Trabalhadores, Burgueses e Camponeses 3. Por que o Rei convocou os Estados Gerais? Então, vamos lá. O Rei convocou os Estados Gerais, porque queria convencer o Clero e a Nobreza a pagarem impostos, porque não se tinha mais dinheiro para pagar os luxos de quem vivia na corte. Então, ele falou, vou chamar os Estados Gerais, convocá-los, para que eu consiga fazer essa manobra, mas não deu certo. Aconteceu que o Terceiro Estado, então, conseguiu montar, desestabilizar, tanto o Primeiro como o Segundo Estado e conseguiu dar início ao processo revolucionário. Tá bom? 4. Segundo o texto, quais foram os fatores que levaram a população a ficar insatisfeita? E aí, já tem vários. Além das crises climáticas que já estavam acontecendo na França, a população estava insatisfeita com a forma do rei governar, principalmente porque o Terceiro Estado, formado pelo povo, não tinha direitos políticos. Além disso, a França passava por um momento de seca, que fez com que a comida ficasse muito cara, gerando muita miséria na população. As pessoas, então, foram ficando indignadas com aquela situação. E isso foi o estopim para a Revolução Francesa. Foram vários fatores, então, que fizeram com que os processos revolucionários dessem início e acontecesse, então, a Revolução Francesa. E a 5. Assinale a correta. Para acomar os ânimos da população, a Assembleia Nacional Constituinte invadiu o Congresso e instalou uma ditadura? B. Aboliu a servidão, os dízimos e os privilégios do cléreo e da nobreza, colocando fim ao que restava do feudalismo na França? D. Instaurou uma monarquia absolutíssima sem Luís XVI? Não. É a B. Que aboliu a servidão, os dízimos e os privilégios do cléreo e da nobreza, colocando fim ao que restava do feudalismo na França. Bom, pessoal, essa foi a correção das atividades da semana passada. Qualquer dúvida que tiverem, então, entrem em contato com a professora, tá bom? Se cuidem, um beijo, saudades e até mais. E não esqueçam de deixarem em dia as atividades dessa semana para não acumular e depois vocês acabarem ficando perdidos em relação às atividades, tá bom? Um beijo, até mais.